O governador Tarso Genho ratificou em entrevista coletiva nesta segunda-feira as medidas adotadas pelo governo do estado em relação a operação Kilovat. Está consolidado o afastamento das pessoas que ocupavam o cargo de confiança. Até o momento que nós tivermos a manifestação do Ministério Público para verificar a partir daí se as informações indiciárias se confirmam ou não. Segundo, eu conversei com o secretário Busato, nós vamos indicar o diretor de obras da secretaria. Vamos buscar um técnico de altíssimo nível, ou um quadro político com capacidade de gestão de altíssimo nível para dar seguimento ao trabalho da secretaria. Terceiro, vamos apertar ainda mais na fiscalização e remeter para o DGCOR quaisquer irregularidades que novamente apareçam, se aparecerem, e tocar com muita rapidez, com muita fluidez as obras. Nós não podemos parar as obras, nós temos 1.800 obras em andamento, ou já feitas, e vamos continuar fazendo.